Envelhecer é bom. É com esse pensamento que precisamos nos preparar para um futuro que terá, até 2065, o incremento de 51 milhões de idosos em uma população que hoje soma 27 milhões de pessoas com mais de 60 anos, só aqui no Brasil. Quem viu o tempo passar com muito entusiasmo foi dona Carmelita Mendes. Aos 92 anos, ela não reclama de nada e afirma. Eu acho maravilhoso, porque eu mais nobre, eu não tinha saúde. Depois de velha, graças a Deus, com saúde, né? Eu venho fazendo muita atividade desde os 57 anos. Eu faço atividade e vou fazendo até chegar o dia de eu me levar. Dona Carmelita não está sozinha. Assim como ela, Selmar Polari, de 78 anos. Para envelhecer, você tem que ter boas relações com pessoas dignas. Alimentação também é importante. Cuidar dos médicos, você se cuidar. E Daura Silva Farias, de 82. Vou só continuando. Né, situação. Mas tem medo, tem problema com a velhice. Também não reclamam da terceira idade. Elas moram no condomínio Cidade Madura, um residencial exclusivo para idosos, localizado em Mangabeira, na zona sul de João Pessoa. Para discutir sobre o envelhecimento e como nós estamos nos preparando para essa fase da vida, especialistas e jornalistas se reuniram em São Paulo, no dia 25 de outubro, para a apresentação de uma pesquisa inédita sobre o significado de envelhecer para os brasileiros. De acordo com um estudo, o envelhecimento está na pauta do público acima dos 55 anos. 63% deles pensa a respeito disso. Quando questionados sobre como se sentem em relação ao passar dos anos, 32% afirmam estar bem com a situação. A velhice assusta apenas 14% dos entrevistados. Algumas questões, no entanto, afligem os mais maduros. A solidão, 29%, é a principal delas, seguida da incapacidade de enxergar ou se locomover, 21%, e do desenvolvimento de doenças graves, 18%. No evento em São Paulo, especialistas alertaram para os cuidados que precisamos ter com o nosso futuro e sobre a situação do país quando o assunto é envelhecimento. É preciso educar a população para envelhecer melhor. É preciso que se tenha um planejamento do envelhecimento. Isso não só para idosos, mas para quem vem envelhecendo ou para quem nasceu. É preciso educar melhor para combater o preconceito e para empoderar essas pessoas. Nós temos uma política pública nacional muito bem estruturada para o idoso. Ela precisa ser melhor exercida, ela precisa ser modernizada, mas é preciso sim. E é, sim, claro, de cunho político, que a gente seja engajado na melhoria das políticas em prol do idoso, em prol do envelhecimento. Convidada especial do evento, a jornalista Marília Gabriela disse como acha que se deve envelhecer bem e contou como se percebeu mais velha. Comigo aconteceu assim, foi uma casualidade. Eu olhei e falei, uau, eu envelheci, eu envelheci e aí foi isso. Eu perguntava para todo mundo e as pessoas diziam não. Eu falava, mas eu não sou louca. Eu olhei e eu envelheci. Não, 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 não. É uma coisa que você percebe. Você, com a sua intimidade consigo mesma, você percebe. Até que eu tive essa amiga que falou, é verdade, você envelheceu, mas as pessoas não percebem. Você só vai sentir isso de novo daqui a uns anos, daqui a uns 10 anos, ela falou. Eu acho que não é obrigatório a pessoa perceber em si isso. Mas eu, que sou um bicho curioso, percebi em mim e foi por isso que eu contei essa história. Em João Pessoa e mais três cidades da Paraíba, os idosos podem ter acesso ao projeto Cidade Madura, um condomínio exclusivo para a terceira idade, com segurança 24 horas, assistência médica, além de atividades. O local é mantido pelo governo do estado e não é uma clínica de internação, mas um ambiente familiar, onde os idosos podem ir e vir livremente e se manterem integrados à sociedade da forma como desejarem.